A Gabriela Lobato mandou aqui assim, Renato, quais os benefícios no uso do texto extreme por mulheres? Os mesmos dos homens, melhora da disposição física, melhora do libido, melhora da vitalidade, melhora do bom humor da disposição. O texto extreme possui ingredientes ativos que melhoram os sintomas que uma texto baixa tem em homens e mulheres. Renato, o texto extreme aumenta diretamente a testosterona? Isso tá muito ligado a cada um. Mas mais importante do que mudar números é a questão dos sintomas. Você acordar bem disposto, com a libido alta, corajosa, forte, animada, você vai ter tudo na mão. Você vai ter um bom relacionamento com seu parceiro, você vai ter um ótimo treino, você vai ter disposição pra trabalhar, você vai ter bom humor e anti-estresse pra fazer dieta. Isso é incrível. Lembrando que o texto extreme original é da Oficial Farma, linha Black. Esse é o que nós tomamos, esse é o que nós indicamos. Você compra lá no cupom Cariani, no site da Oficial Farma, porque aquele realmente é o completo. Esse é o original, texto extreme. Esse é fera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí